Apesar do frio, hoje é dia de visitar a obra. Eu já estou na segunda obra aqui do Entre Verdes e vou mostrar para vocês. Ela está bem no começo ainda, ainda vai ser concretada a laje que vai para o andar superior. Já tem o térreo inferior prontos. Eu vou mostrar para vocês como ela está hoje e volto depois para mostrar de novo. A entrada da casa vai ser por aqui, vai ter um espelho d'água e a porta vai ficar bem ali, porque bem aqui no hall de entrada vem um pé direito duplo, todo de vidro. Então, eu vou mostrar para vocês a hora que entra, o que vai tendo. O pessoal está trabalhando. Aqui vai ser, aqui entrei, aqui é o hall de entrada, aqui vai ter o pé direito duplo. Aqui vai ser um lavabo, um quarto de ópteos, uma suíte de ópteos, né? Um closet, um banheiro ali. Para cá é um escritório que vai sair para aquela laje que vai ser um jardim, vai ter um jardim vertical ali. Então, esse aqui é o escritório. E para cá a gente vem. Uma sala de home, que vai ser aqui, uma sala de home. Aqui o living. Então, eu estou passando por esse living também aberto para essa laje que tem aqui, onde vai ter o jardinzão para cá. Aqui o elevador, que vai desde, vem desde lá de baixo, onde a garagem entra pela lateral. Então, o elevador que vai para o cima, vem para o terra e para os quartos. E aqui que estão as esperas para a escada. Então, aqui vai ser fechado com vidro e vai ter essa escada, que vai tanto lá para baixo, onde tem espaço gourmet, depois eu desço para mostrar, e vai subir para a área dos quartos. Aqui vai ser uma... Ah, aqui vai ter uma adega toda de vidro, fechando esse ambiente. Tem uma wine, um espaço para vinhos, a mesa de jantar ali. Para cá vai ser a cozinha. Uma varanda bem gostosa ali, que tem um visual lindo lá para fora. Aqui também. Para cá é a cozinha. Uma dispensa. Lavanderia aqui. Também tem uma saídinha aqui para fora, vai ter um espacinho externo para essa lavanderia. E agora a gente vai lá para baixo, porque aqui ainda vão concretar a laje do piso superior. E eu vou descer para mostrar lá embaixo para vocês, que é bem incrível. Vamos lá. E depois, quando tiver a parte de cima pronta, quando tiver mais para frente, eu volto. Aqui embaixo, a gente tem aqui esse pedaço, vai ser uma academia. Aqui é onde vai ser o fechamento do vidro da escada, que sobe para o térreo e vai lá para cima para os quartos. Aquele pedacinho ali é o elevador e mais um lavabo aqui embaixo. Para cá. Olha que terreno gostoso. Aquela viga, esse pedacinho todo em balanço, que lindo que ficou. Aqui vai ser o espaço gourmet. Aqui onde eu estou agora é onde vem a escada depois. O elevador aqui. A garagem aqui para cinco carros. São quatro aqui, mais um ali. E o espaço gourmet aqui, bem gostoso, grandão. Com a piscina. Para cá. Aqui um vestiário. E ainda tem um terrenão lá para frente. Olha que visual maravilhoso que tem esse lugar. Ali é onde tem a academia do clube. O condomínio, academia, piscina. Olha eu passeando aqui. Aqui casa de máquinas, que vai fazer o acesso por aqui. Mas olha que terrenão. Que gostoso. E aqui é a parte de trás. Então ali é onde eu acabei de mostrar a sala de jantar. Aqui espaço gourmet. A garagem. Vestiário. E esse balanço enorme aqui de concreto. A hora que estiver mais para frente, subindo os quartos. Eu volto aqui para mostrar para vocês de novo. Eu queria saber o que vocês acham dessas obras. Vocês gostam de ver a obra assim também? Tão diferente, né? Das obras dos Estados Unidos. Então deixem aí embaixo nos comentários. Vocês gostam de acompanhar a obra junto comigo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já sabem. Obrigada. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.